E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera com a Mito Crate, seja bem-vindo ao Mito TV e vou trazer um vídeo pra vocês aí talvez vocês não tava esperando eu assisti hoje aí a série Twisted Metal, são dez episódios de meia hora cada um tá, trinta minutos mais ou menos um pouquinho menos, às vezes ali, e são dez episódios, é uma série relativamente curta mas com bastante conteúdo e eu vou trazer pra vocês agora o que eu achei cara como que será que ficou essa série o que vocês acham que eu vou falar agora ficou ruim, ficou boa me decepcionou me surpreendeu e agora o que será meu amigo eu vou dizer pra vocês algo que eu não não pensei que eu posso dizer agora essa série é do caralho meu irmão e série bem foda finalmente algo que envolve Sony ficou bom finalmente eu diria que bom, pra quem não sabe né inspirado num jogo pra quem não tá ligado de combate de veículos e eu arrisco dizer que inspirado em videogames isso aí é a melhor coisa que eu já vi na minha vida relacionado a um produto de games que vira algo pra televisão cara, pra mim superou até o Halo, eu gostei muito do Halo mas isso aí ficou perfeito de uma forma que eu cara, eu juro pra vocês quando eu vi o trailer pensei lá vem bosta Sony no meio ainda né fez The Last of Us aquele tolete de merda mas isso aí humilha aquela bosta do The Last of Us um milhão de vezes bom, antes de mais nada eu digo pra vocês assistam nem precisa nem precisa saber porque que é bom assistam mas já que vocês ficaram aí eu vou dizer pra vocês vamos lá o essa série ela começa extremamente cômica muito comédia muita comédia e eu pensei vai pegar pro lado da comediazinha vai ser um pastelão mas é só é só ali nos primeiros três episódios que a gente tem uma comédia mais exagerada na verdade acho que só no primeiro mesmo se a gente parar pra ver o primeiro episódio ele é bem cômico inclusive quando tá contando a história também é bem engraçado depois que eu fui entender que realmente era só uma piada tá porque eles falam algumas coisas ali mas não tem sentido e depois a gente entende que não é só uma maneira do John o personagem principal que ele enxerga o mundo então vamos lá cara a internet enlouqueceu não sei que ano que aconteceu isso mas a internet enlouqueceu e a internet pifou e começou a lançar míssil por todo mundo e gerou um caos total a internet acabou tudo acabou e aconteceu pelo que eu entendi a série não deixa muito explícito isso mas aqueles mísseis que tem guardado foram soltos pelo mundo e aí começou a dar uma guerra do caralho e aí cada um ficou cada um por si e aí o que aconteceu as pessoas a série fala assim tá as pessoas boas né se isolam das pessoas ruins que é bandido essas coisas né então as pessoas boas se fecharam em cidades fecharam ali e expulsaram as pessoas más pra fora né os bandidos e tal ali e aí fica diversas cidades assim pelo mundo ali pelo mapa da série e entre essas esses locais precisa fazer as entregas de suprimento passa de um lugar pro outro aí que entra o nosso personagem que ele é um leiteiro mano o cara é um leiteiro mas é só o nome tá é como é chamado esses entregadores digamos assim né e aí esses leiteiros eles tem que entregar suprimentos daqui pra ali todos os locais fazer missões tá fazer missões e aí como diz aí no início da série a única coisa que sobrou foram carros e armas pra ficar nas ruas então todo mundo tem os seus carros armados eu sei que a explicação é bem bosta né e que nem eu disse eles não se esforçam muito pra explicar certinho no início porque é tudo muito engraçado tudo muito cômico só que assim eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês cara essa série ela vai da comédia até vocês chorar bem de uma maneira bem gradual bem tem pessoas que pode ser que chorem em alguns episódios aí com alguns acontecimentos principalmente o episódio 8 eu diria que tem muitas pessoas que podem chorar ali cara as músicas desse negócio é simplesmente espetacular tem uma trilha sonora incrível inclusive na cena que eu falo do episódio 8 toca Evanescence uma das músicas tristes da Evanescence eu não lembro do nome agora então é bastante emotivo acontece algumas coisas bem emotivas e a série como é que eu posso dizer começa bobinha e ela vai até o final extremamente triste e séria é até engraçado se a gente olhar um episódio sei lá as três e olhar o primeiro ou o episódio 4 e olhar o primeiro são séries completamente diferentes os três primeiros ali eles tem uma uma comédia bem implícita mas depois disso cara é que assim a gente tem vários personagens e olha todos os personagens são bons todas as trilhas sonoras que tocam são incrivelmente foda todos os efeitos que tocam são que tocam todos os efeitos que aparecem atenção cara é inacreditável os efeitos que aparecem eu achei que essa série ia ser de baixo orçamento já foi feita pela Pico que é um negócio bem mais simples né e eu achei que ia ser uma série pobre mas quebrei a cara me surpreendi pensem numa série boa é isso aqui tá passem pelo primeiro episódio que é bem engraçado e depois vocês vão ver o que que é que é uma série tão foda e assim é feito magnificamente as histórias dos personagens sabe a gente começa assim não dando muita muita importância para a história mas quando vê cara tu já tá ali vidrado ou eu vi os dez episódios já entrou no outro cara não consegui parar extremamente top então vamos lá a gente tem aí é o John Doe que quem é já é um João Ninguém ele não sabe o nome dele tá quando ele era criança ele fechou de carro e não lembra de nada bateu a cabeça e não lembra de nada não lembra nenhum nome e aí ele encontra um carro que ele chama de Evelyn que é esse carro aí da capa e esse carro tá há vinte anos com eles já quando a gente apresentado na série aí e ele tem aquele carro ali como se fosse alguém da família porque foi a única pessoa que cuidou entre aspas dele né que ajudou ele a escapar da morte quando ele era pequeno quando ele era bem pequenininho tinha uns dez anos eu acho e aí desde então ele tem um carinho excessivo pela Evelyn tá ele chama o carro de Evelyn e no início também é bem forçado ali como ele escapa das coisas ele quase nunca é acertado no primeiro episódio né é bem forçadão assim ele destruindo todos os caras ali tá nas batalhas de carro mas depois a gente entende que ele realmente é fodão realmente ele é um cara que é um dos únicos leiteiros que estão vivos inclusive tem um local que eles se encontram um dos leiteiros eu esqueci o nome do lugar lá agora e aí a gente tem esse outro personagem aqui tá ele chama ela de quiet mas ela nunca contou o nome dele o nome dela pra ele tá então ela começa no primeiro episódio já tá com o irmão dela e aí não cara é um é um spoiler mas é já no primeiro episódio então é só pra você entender quem é o personagem ela já perde o irmão na primeira no primeiro episódio pros policiais tem lá um policial filho da puta lá que quer mandar em tudo e esse policial mata o irmão dela e deixa ela ficar viva e aí ela tá em busca de matar esse cara e eles acabam se cruzando então nesse momento que tá aparecendo aqui é no primeiro momento que eles estão se conversando e na frente deles quem tá vindo é o Sweet Tooth né o dente doce que é o palhaço aquele palhaço assim não sei quem conhece aí é Twisted Metal mas é que tem uma máscara na cara é um palhação com os cabelos vermelhos e cara eu achei que ia ser ruim o personagem mas cara que personagem bem foda foi esse esse Sweet Tooth que personagem foda é o que eu disse todos os personagens que aparecem são todos muito bem escritos tem uma história mostra a história deles antes tá das pessoas praticamente todos os personagens importantes primário ali é contado a história deles aparece ali bastante a gente acaba entrando ali é no papel né a gente vê o papel de cada personagem porque que eles são assim de um jeito ou de outro e as participações do Sweet Tooth é simplesmente espetacular simplesmente espetacular ele é pirado ele tem um cara o amigo o melhor amigo dele é um saco um saco de papel que ele chama de Harold cara e tem umas partes que são muito engraçadas então tipo assim é uma graça boa não é um negocinho estilo Marvel bobinho e essa série ela tem uma comédia que eu gosto muito estilo de comédia que eu curto eu vou dar um exemplo pra vocês no primeiro episódio já o que acontece eles prometem pro John é que ele possa se aposentar numa cidade fechada dessa aí que ele possa se tornar um cidadão se ele fizer uma entrega pra ele ir lá pro outro lado do país ele tem que ir buscar um pacote e trazer de volta se ele sobreviver ele consegue ter essa vida dele e aí ele fala que quer muito é ter papel higiênico a mulher pergunta o que que você quer ah eu queria ter papel higiênico pra poder limpar folha dupla e daí ela fala assim pra ele ah eu posso conseguir coisa melhor do que esse folha tripla sabe se vocês curtem esse tipo de comédia tem só que não é exagerado é só nos primeiros episódios que eu disse pra vocês ali mas cara é o que eu disse de novo as participações do Sweet Tooth deixa a série simplesmente espetacular tem umas partes que tem bastante combate de carro depois tem algumas que vai dando vai acontecendo algumas coisas que eles vão não vai mais aparecendo tanto o carro e depois volta e eu tenho pra dizer pra vocês que o episódio final ele é simplesmente uma masterpiece simplesmente uma perfeição eu fiquei assim de queixo caído que episódio foda que maneira de finalizar uma série lá em cima cara eles finalizaram de uma forma bom vira um campo de batalha fica todo mundo se arrebentando cara tem uma cena de um carro de Fórmula 1 é simplesmente do caralho eu nunca imaginei que eu fosse ver esses tipos de efeitos tão foda numa série pobrinha né eu achei que era uma série pobre mas me enganei e aí o final ali na finaleira o que acontece o que acontece e fala que vai acontecer na próxima temporada eu acho que simplesmente vai superar em 300% essa temporada eu diria que foi só pra apresentar o nosso personagem aí tá só pra contar quem ele é mostrar como ele é fodão e a próxima temporada apareceu já vários dos é competidores que tem no jogo apareceu vários inclusive aquele que tem os pneus desculpa o spoiler mas você tem que ver essa série aí cara tomara eu não sei que pé que tá coisa tomara que seja renovada essa série porque a segunda temporada vai ser simplesmente esmagadora então assim de uma série da Last of Us que foi um completo lixo série Resident que foi um completo lixo são séries de games isso aqui é masterpiece cara isso aqui é obrigatório a trilha sonora dessa porra mano eu não tenho é simplesmente espetacular uma dos hobbies desse cara é colecionar CDs de músicas antigas de bandas antigas então assim olha o o naipe então assim a série me pegou efeitos top personagens do caralho comédia boa trilha sonora impecável e me pegou de surpresa me pegou de surpresa tanto que eu não consegui parar de ver tem uns personagens um entrosamento cara esses dois aqui esses dois eles ficam brigando o tempo inteiro nunca é tipo cão e gato e é muito foda isso cara então tem diversos destaques que vão acontecer nos episódios que eu não vou falar todos aqui mas eu vou dizer um cara tem uns caminhões que ficam andando na estrada que eles se unem e formam uma cidade ambulante cara eu achei isso simplesmente do caralho eles se unem três caminhões ali e viram uma cidade conectada e eles ficam andando é tipo uma cidade ambulante cara eu achei isso muito foda muito foda e o legal que ele vai conhecendo outros personagens outros tipos de personagens que também estão ali né que estão outros integrantes aí da série e ele vai trabalhando para eles também resolvendo outros problemas então cara eu achei muito bom eu sei que vocês não imaginariam que eu estava aqui elogiando tanto essa série mas esse sete e meio aí cara para mim se eu tivesse que dar uma nota nove e meio eu daria para mim isso aqui beira perfeição ainda mais se for ver por um produto de um game matou a pau Sony matou a pau vocês mandaram ver mesmo os caras que fizeram isso aí estão de parabéns eu não sei mais como dizer para vocês eu não sei elogiar um milhão de vezes eu amei essa série amei cada segundo não achei nada ruim perfeição bom estou super ansioso para a segunda temporada no finalzinho quando vocês vêem comenta para mim aqui o que vocês acharam do final o finalzinho quando ele fica sabendo o que ele vai fazer na segunda temporada é que eu não quero falar eu não quero estragar a surpresa mas contem aqui o que que vocês acharam do que que ele vai fazer na próxima temporada que se tiver né torcemos aí que seja renovado ah mais uma coisa pode ser que a lacração não goste porque ó o cara é machão pegador então pode ser que a lacração aí tente derrubar a série porque o cara é fodão mano que série do caralho eu estou muito feliz por ter visto estou com vontade de ver de novo de assistir de novo mas não sei se vou né mas só assistam e depois vem aqui comentar e me agradecer porque essa série é do caralho eu me lembro